Eu decidi testar quanto eu conseguiria farmar de levels em apenas uma hora. E o resultado me impressionou, galera. E você, quanto você acha que consegue upar em levels em apenas uma hora? Comenta aí pra eu saber. E já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou FBR e nós batemos 795 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente nas metas. E se você não sai do canal no Instagram, dá passada lá que é muito bom, galera. No Instagram do canal, todos os dias eu posto fanartis que vocês me mandam. E no meu Instagram, pessoal, tem uns comentários muito engraçados na minha foto. Tem a minha foto lá, caso você queira ver. E se puder, segue lá, né? No último vídeo, nós vimos os vídeos mais vistos do Blocks Fruits. Se você não viu, dá passada lá que também é legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já deixa o like e se inscreve no canal que eu vou estar te desejando muita sorte. Agora sim, vamos pro vídeo. E bom, galera, estamos aqui mais uma vez no Blocks Fruits Hardcore. E pra fazer algumas coisas, eu preciso subir meu level. E o que eu quero fazer hoje, galera? Eu quero tirar uma hora só pra farmar muito sério, focado. E assim, farmar, focando em farmar mesmo, pra ver o quanto de level a gente vai upar. Estou com 1.821 aqui. Deixa eu ver na loja aqui se eu tenho Robux o suficiente pra comprar uma hora. Deixa eu comprar aqui. Ó, eu tenho. Galera, eu tô com 3.600 Robux nessa conta. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Calma, depois eu vou pegar. Eu tava lá comprando Robux pra ter o dobro de XP, né? E deu erro na compra. Aí, o que eu fiz? Comprei de novo. Aí, deu erro de novo. Eu comprei de novo. Deu erro de novo. Eu comprei de novo. Acabou que descontou tudo, galera. Meio que eu comprei 4 ou 5 vezes Robux. Tava dando erro, mas depois contabilizou tudo. Ou seja, eu tô com 3.600 Robux na conta. Porque tinha dado erro. Acabou comprando tudo de uma vez. Mas tá bom, né? Deixa aí na conta. Uma hora ou outra a gente vai usar. Quando eu precisar de alguma coisa, a gente vai usar. E beleza, vamos lá. Bom, deixa eu já ir pra missão que a gente tem aqui. Que eu acho que é na mansão. Mansão, tarotaruga. Aqui, deixa eu ver. Cadê? Pra onde que é a nossa missão? É pra cá, ó. E tá, beleza. Eu vou botar um... Na verdade, eu não vou botar cronômetro, não. Porque nós vamos ter aqui embaixo mostrando o timer, né? Porque a gente vai comprar aqui uma hora de dobro de XP pra gente farmar. E galera, eu estou level 1821. E eu quero ver se você entende bem do Blocks Fruits. Vocês acham que eu consigo chegar em qual level depois de uma hora? Vamos ver se você é experiente no Blocks Fruits. Eu chuto que eu consigo upar aí pelo menos uns 100... 150 levels. Então, eu acho que a gente vai pra 1970. Por aí, né? Não tenho certeza. Mas é o que eu acho. E você? O que você acha? Será que dá pra gente chegar nesse level 1971 em uma hora? Bom, vamos descobrir agora, né? Eu vou comprar aqui. É... Deixa eu comprar. Beleza. Uma hora. E ao longo do que eu for farmando, eu vou voltando com vocês aí. E pra gente ir vendo se vai funcionar isso, se não vai. Então, beleza. Vamos lá? 3, 2, 1. Começou a nossa uma hora de farm. Já vamos pegar a Buda aqui, galera. Equipar. Beleza. E ativa aqui. E eu estou sem som. Deixa eu ativar o som. Rápido, porque eu não posso ficar perdendo tempo, não. Beleza. Aqui, tá? Ativa o haki. Eu vou usar também a trava de shift. E começou, galera. Bora. Bora. Tá valendo uma horinha pra gente farmar aí e ver o que a gente vai conseguir. Oxe, deixa eu pegar a missão logo. É o capitão agora? 1.800... É, é o capitão. Então, bora. Beleza. Vamos começar aqui farmando. O capitão é esse daqui? Não, o capitão é esses aqui, ó. Não, se bem que era aquele dali também. Tá certo. Beleza. Tá. São esses aqui em volta que a gente tem que farmar. Bora, galera. Bora. Bora. Rapidez aí. Rapidez. E eu não vou trocar meu estilo de luta agora porque eu preciso desse daninho pra ajudar a gente, né? E como o Karatê Tubarão é o que mais buga, assim, em questão de clique, ele vai ajudar bastante a gente a fazer essa missão mais rápido. Que eu não sei quando a gente vai sair dessa missão aqui, mas eu espero que seja na próxima missão, talvez. Eu acho que é 1.825 pra sair dela. Não tenho certeza. Mas vamos indo. Vamos indo. Vamos indo aqui sem perder tempo. Beleza. Vou começar por esse daqui. Ele tá mais um pouquinho longinho. Beleza. Oi. 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 Não tenho mais TP. Ai. Foi. O TPzinho aqui. Aqui também. O bom que a gente vai farmando esses negocinhos aí que depois a gente vai precisar. A gente vai precisar. Esse aqui é invasor, então não é necatão. Aí, ó. Esse daqui. E o próximo é o daqui. Beleza. Mais uma missãozinha. Vamos ver. Próxima missão disponível. Vamos rastrear ela aqui. Ela fica pra cá, ó. Ela fica pra cá. Deixa eu tirar essa daqui. E vamos pegar também os itens bons, né? Acessório aqui. O óculos do Doflamengo, que é bom pra gente, né? Talvez eu acho que eu vou de Pilot Helmet. Pilot Helmet dá uma velocidadezinha a mais pra gente. E a gente tá precisando, né? Ah, agora é aqui, galera. Agora é aqui. Depois a gente vai derrotar o Jax. Entendi. Então, bora lá, né? Pirata da Floresta. 1.825. Vamos começar. Vamos começar. Que agora o negócio começa de verdade, né? Esse daqui eu tenho que derrotar 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É. Tá. Mas até a gente dar essa volta aqui, ele já tá spawnado, né? Então, aqui é de boa. Beleza. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Aí vai spawnar um aqui, né? É aqui mesmo? É. É aqui mesmo. 6, 7. E o daqui pra fechar o 8. Beleza. Foi. Pronto. Missãozinha completa. Vamos lá. Vamos continuar, então, galera. Agora vai passar rapidão pra vocês até vir a próxima missão. Então, só bora. Opa. Beleza. Próxima missãozinha aqui, né? Demoramos aí 9 minutos, quase. Tá. Pirata mitológico. Confirma. Esses piratas mitológicos, eles ficam onde? Aqui em cima. Nossa, aqui vai ser chato, hein? Que a gente tem que subir, descer, subir, descer pra fazer essa missão. Pelo menos eles dão uns negócios que dá pra gente upar aí nossas guns, né? Nossas espadas, nossas guns. Então, assim, não é nem como você ser muito ruim. Mas é ruim ainda. Aqui é longe. Quando se torna longe, você tem que ir pegar a missão, voltar. Nossa, isso aqui é chato demais. Olha, já vamos subir aqui de novo. Dar um TPzinho. Ó, o que já nasceu. Já nasceu. 7. Pô, tchau. Beleza. Vamos lá. Pegamos 2 levels? Só 2? Tá fraco, hein? Onde é que é o negócio da missão? Ah, é ali embaixo. Já desce com esse daqui. Puxa de novo. Pirata mitológico. E o próximo é o Capitão Elefante, né? Tá, vamos fazer essa missãozinha aqui então, que esse negócio aqui vai ser chato, hein, galera? Queria falar nada. Não, mas essa missão aqui vai ser chata. É muito tempo pra gente ir e voltar. Aqui a gente vai perder um tempinho. Provavelmente tem que chegar no level 1875, né? Se for de 25 em 25 levels, provavelmente é esse. Vamos lá. Vamos ver se a gente faz isso aqui mais rápido, né? Opa, beleza. Mais uma missão disponível. E eu acho que o Jax não tá spawnado aqui, hein? Não tá spawnado. Então, vamos pro outro servidor, né? Vamos pro outro servidor. Opa, aqui. Tá spawnado. Vamos. Tem ninguém aqui pra atrapalhar a gente, aparentemente. Olha, ele tá já com um pouquinho de vida retirada. Ok, alguém deu dano nele. Vamos tentar derrotar ele logo aqui, antes que alguém chegue pra atrapalhar a gente. Olha, esse cara aqui vai tentar me derrotar, né? Vai tentar me derrotar ele? Eu espero que não. Ah, sabia. Beleza, tá. Vamos derrotar o boss aqui, depois a gente se vira com esse cara. Beleza, derrotamos o boss. Deixa eu ver esse cara aqui. Por que ele tá tentando me derrotar do nada assim, né? Vai começar a tomar clique. Você tome cuidado. Deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Pronto, espada. Ah, eu não posso equipar, né? Ele vai tentar me congelar, ó. Ih, 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 ih. Errou o tridente. Tá, vamos acertando uns daninhos nele. Tchau. 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 É 2v1 que vai ter aqui? É 2v1 que vai ter aqui. Chamou o amiguinho. É, tá vendo, galera? Botamos pra correr. É isso. Botemos para correr. Pronto. Tô na zona de PVP. Segura aqui. Derrotamos o boss. É, é isso. Veio tentar. Chamou o amiguinho. E correu. Fazer o quê, né, galera? A gente tá no Block Fruit Hardcore, mas eu não vou fugir de um cara que tá jogando de ice. Eu sei jogar contra ice. Eu sou ice user. Esqueceram? E eu vou até fazer isso daqui, ó. Pra dar uma ajuda ainda. Que eu tenho uns pontinhos aqui na minha Dark Blade, né? Caso a gente precise. Beleza. Bora lá. Vamos ver. Tá spawnado aqui, ele? Não tá spawnado. Tá tendo PVP. Tá. Vamos continuar nossa busca. É, mas não adiantou nada que eu derrotei ele sem pegar a missão. É agora que eu lembrei. Ai, 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 ai. É brincadeira, né, galera? É brincadeira. Tá, vamos lá. Vamos ver. Ó, ele tá ali. Só que tem um cara ali também. Eu vou arriscar, galera. Eu vou arriscar. Vou arriscar pegar a missão aqui. Beleza. Tem um cara pra lá. Eu espero que ele não venha me derrotar. Ele é 2.527. Ele não tá level máximo ainda. Vamos bater nele aqui. Ó, ele é Buda também. Ele tá querendo derrotar esse boss aqui, ó. Vamos ajudar ele. Aparentemente ele não quer derrotar o boss. O que você tá querendo? Foca no boss. Beleza. Pegamos o Twin Hooks. Pronto. Tá bom, meu filho. Tá bom. Tá bom. Fica aí. Fica aí. Fazendo o que você quer fazer aí. Derrotar os outros tentando derrotar o boss. E eu vou embora. O meu pvp já acabou. Eu já fui embora. Fui embora. E dropamos o Twin Hooks. Beleza. Dropamos um itemzinho aqui novo pra gente. Vamos ver. Ele tá spawnado? Não está spawnado. Vamos continuar essa busca aqui, galera. Bora. Na rapidez agora. E bom, galera. Estou entrando no servidor privado aqui. Porque eu vou ter que fazer uma coisa. Não vai estar dando. Galera, desse tanto que eu já fiquei saindo e entrando servidor. Já entrei e saí uns 30, 40 servidores. E não tem. A galera tá derrotando muito ele. Então, assim. Vamos ter que apelar, galera. Como eu peguei os Robux sem querer ali, galera. Vamos apelar. A gente vai apelar agora. Porque eu perdi muito tempo. Olha só. Já foi metade. Mais da metade do tempo aqui. E a gente não fez quase nada por causa desse boss. Que ele nunca tá aí, né? Então, eu entrei no servidor privado aqui. Galera, me desculpe. Mas eu tenho que apelar. Porque... Complicado. Tá complicado. Vamos lá. Vamos usar esses Robux aqui. Já que eu comprei errado. Vai ser útil pra alguma coisa, né? Aqui. Beleza. Spawna boss aí, ó. E vamos derrotar esse cara aí. Pelo amor de Deus. Que tá demorando muito. Tá demorando muito pra ser spawnado. Aí, ó. Vamos sair dessa missão logo. Vem, rapaz. Vem aqui. Vem logo. Vou até tirar o haki pra você aqui, ó. Que eu tô com o meu shark. Que eu tô com o meu shark. Já toma esse daqui, ó. Beleza. Já vai tomar esse aqui também. Pra grudar ele no canto. Aqui. Eu ativo o haki agora. E tome. E tome. Beleza. Foi. Pronto. Vamos correndo pra lá agora. Pegar mais uma missão. Enquanto eu vou correndo, eu já vou spawnando o outro. Pra não perder tempo. Que isso aqui. Apelação danada. O negócio não vai. Não acho boss. Não acho boss. Não acho os bosses. Beleza. Vamos. Bora. 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 Eu tenho que pregar, eu acho que 1900 aí. Pra sair da missão desse cara. Então a gente tem que ir rápido. Senão a gente não vai upar nada. Cadê? Fica aí. Gruda na parede aí. Não quebra meu haki não, rapaz. Não quebra meu haki não. Deixa eu ver esse aqui. Fica pertinho dele aqui, ó. Já ataca esse. Ih, se ficar no alto, você vai ficar tomando, hein? Se ficar no alto, você vai ficar tomando, hein? Foi. Beleza. Bora. Bom que a gente tá ganhando dinheiro também. Mas tamo gastando robux, né? Ah, mas não deu, galera. Vocês viram aí o tempo todo passando aí. Não tinha um servidor com ele. Não tem como. Impossível. Opa, tem que spawnar, é verdade. Bora. Mais umzinho. Ó, 83. Nossa, vamos ter que derrotar vários deles aí, hein? E esse boss aqui não é muito fácil de derrotar, não. Ele dá um daninho bom. Deixa eu borrar aqui agora. Cola ele no cantinho ali, ó. Cola no cantinho. Já era. Cola no cantinho. Toma. E toma. Foi. Mais um. Tamo zupando três levels cada vez, tá? Aceitável. Vamos. Vamos, rapaz. Vamos. Pode enrolar, não. Ih, loja. Aqui. Ó, aqui. Beleza. Bom, Twin Hooks a gente já pegou, né? Então tá de boa. Esse ataque dele é muito chato. E foi. Mais um. Beleza. Ele me bugou. Aí, desbugou. Beleza. Vou fazer isso daqui até a gente ir pra próxima missão. Então, só. Bora. Pegamos aqui. 902, né? 1902. Saímos dessa missão. Finalmente, vamos rastrear pra onde que é agora. É ali pra trás, né? Aquela garerinha ali. Aquela garerinha ali. Vamos dar um TPzinho aqui pra subir mais rápido. E aqui deve ser ou aqueles ali de trás ou dali, né? Vamos ver aqui. Ah, pirata da selva. A da selva eu imagino que seja esses aqui, né? Pirata da... O que que tá escrito? Spawn aí, galera, pra eu ver. É pirata da... É esse aqui? É esse aqui mesmo. Beleza. Então tem um, dois... Nossa, eles são separados, hein? Tão bem longes um do outro. Três, quatro, cinco, seis, sete. Tá. Pelo menos tem sete. A gente não precisa dar uma volta tão grande aí pra gente upar, né? Ó, que a gente já vem ali, pega esse daqui e já volta. Beleza. Aí vem pra cá. Pega a missãozinha e repete o processo. Repete o processo. Pegou aqui. Girou. Voltou. E vamos derrotando as galerinhas. As galerinhas. Tá. Vamos lá. Ó. Agora que eu comecei por esse daqui, eu vou ter que derrotar mais dois ali, né? Que aqui foi três. Quando eu fechar ali vai ser seis, sete... É, tá certo. Ah, vamos lá. Oi. E falta... Falta dezenove minutos só, véi. A gente não upou o tanto que eu achei que ia upar, hein? Eu achei que seria pelo menos cento e cinquenta levels. Mas não, hein? Aparentemente não vai ser, não. Ou vai? Não sei. Vinte minutinhos? Vamos torcer, né? Vamos torcer pra que seja. Vamos lá. Upar mais esse daqui, rapidão. E beleza. Mais uma missão completa. Vamos pra próxima. Nós temos treze minutos ainda. Eu queria pelo menos passar dessa daqui e chegar na do pirata bonito. Pelo menos, né? Vamos lá. Pirata bosqueteiro. Esses aqui são aqueles dali, né? Ó, ali tem um monte, hein? Tem um monte. Aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Não, pera. Aquele outro lá atrás é um Elite Boss e a gente vai derrotar ele também. Derrotar esse Elite Boss aqui também. Aproveitar e pegar. Talvez ele drope aí pra gente a última capa que a gente precise. Ó, uma bandana. Beleza, aqui. Cinco, seis, sete. E aí, rapaz? Cai aí, cai aí. Beleza, sete. O oitavo tá ali. Já já vamos derrotar ele. Vamos só pegar esse aqui, ó. Derrotar esse Elite Boss aqui rapidão. Pra gente pegar mais alguma coisinha, né? E a gente vai pegar aqui. Tá, derrotei o Elite Boss. Como eu não peguei a missão, não deu muita coisa não. A gente derrota esse daqui, ó. Já era, foi. É, eu devia ter pegado a missão do Elite Boss, só que aí demorou muito pra eu chegar lá, né? Não droppou capa, não droppou nada. Beleza, vamos continuar no foco da nossa missão aqui. Que talvez a gente consiga aí chegar na próxima missão, que é a do Pirata Bonito, né galera? Então vamos lá. Derruba esse daqui, ó. Ih, ficou no alto, já era, hein? A Buda, quando o NPC ficar no alto, ele não deixa nem cair. Vamos ver se vai ser assim com esse daqui. Olha, deixa nem cair. Não deixa nem cair. Já puxa esse daqui, mais uma missãozinha completa. Tá, beleza. Tá top. Já a gente chega aí no level 2000, hein? Tamo chegando, hein? Tamo chegando, hein? E beleza, mais uma completa aqui. Agora a gente pode ir para o Pirata Bonito. E falta aí seis minutinhos, né? Confirmar aqui. O Pirata Bonito já é o negócio mais complicado. Porque o Pirata Bonito, ele é difícil de ser derrotado. Estamos com mais quantos pontos aqui? Nem 225. Bota aqui, ó. Espadinha. Já tá em 750 a nossa espadinha. Vamos ver se a gente entra aqui de Buda. Entra. O Pirata Bonito tá aqui? Ele tá aqui. E aí, meu amigo Pirata Bonito? Você é um cara bem difícil de derrotar, né? Você é bem do chatinho. Ainda mais que você tem duas versões. Não sei se eu vou conseguir passar essa missão aqui só com... Com você... É, não vai dar. Com cinco minutos para derrotar o Pirata Bonito? Bem complicado. Aqui vai acabar? Vamos ativar o Shark Man aqui, batendo nele. Porque senão o bicho pega. E o bicho tá dando, hein? Ele dá dano. Olha, só essas passadinhas que ele dá aí. Puxei aqui, ó. Já toma. Beleza. Vai ser derrotado em 3, 2, 1. Foi derrotado. Não droppou a Kanwander pra gente. Então vamos lá atrás novamente dele, né? E eu vou fazer o mesmo esquema do... 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 Do elefante. Não quero saber, não. Quero saber, não. Quero par. Beleza. Pirata Bonito. Nós temos mais quatro minutos ainda. Estamos demorando aí uma faixa de um minuto pra derrotar ele? Acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso. Yes. Nossa. Aí ele deve ser o quê? Mais 25 leves? Provavelmente, né? Vamos lá. Vem, Pirata Bonito. Vamos ver se você vai ser capaz. Não, pera. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar. Eu comecei e tava 4 e 30, né? Quanto tempo que demora pra derrotar esse bicho? Tá. Segunda fase. Beleza. Vamos lá. Sem deixar ele ser feliz. Sem deixar ele sair clicando por aí. Vamos só rodeando ele aqui e clicando. Ó. Ah, beleza. O bom é que ele não dá tanto dano que a gente tá de Buda. Mas mesmo assim, tá demorando, né? Foi derrotado. Demoramos aí o quê? Hum... 40 segundos, mais ou menos. Não é nem o minuto que a gente tá demorando pra derrotar ele. Bom, felizmente, né? Dá pra gente fazer mais algumas coisas aí derrotando ele. Mas ainda eu acho que a gente não vai sair dessa missão. Vamos ficar nessa missão aqui até acabar esse bônus aqui, ó. Estamos com 3 minutos. Quer agilizar aqui o andamento. Dá pra derrotar ele, eu acho que, 3 vezes ainda. Vamos tentar, né? Ó, a primeirinha... Se eu tivesse uma Soul Guitar aqui, galera, eu levantava ele e ia clicando. Ia ser bem mais fácil. Ele ficar no alto tomando o clique ia tomar muito mais dano. Que ele ficar assim, ó, voando do jeito que ele quiser. Ativa a minha Shark aqui, pra ele não me dar tanto dano. Depois eu ativo o Haki. Pelo menos com o Haki a gente desvia de tudo. Porque quebrou meu Haki, tá me dando dano. Mas completando a missão a gente reenche a vida, né? Pô, não vai muito pra longe não. Aí, beleza. Derrotamos. Mais 3 levels. Boa. Só que pra gente sair dessa missão é... 1.975 no mínimo, galera. Então não vai ser bom pra gente ainda isso aí. Pega a missão. Pega a missão. Corre. A gente tá sem tempo. 2 minutinhos só. Os 2 minutos finais. Vamos aproveitar. Ah, não. Ainda vai pro lugar errado. Paz, andar de Buda por aí não é muito bom não, hein? Pelo menos a gente passa aqui dentro de boa, né? Tá, bora. Bora, pirata bonito. Pelo menos mais uma vezinha. Eu quero te derrotar. S mais uma. S mais uma. Será que vai dar? 1 minuto e 50. Eu não sei não, hein, galera. Tô sem confiança nisso aqui, hein? Tá demorando mais pra o caminho que a gente faz pra chegar até aqui do que pra derrotar ele. Tá, beleza. Não, mas tamo derrotando. Pelo menos dropa a Cavander aí pra gente. Pelo menos mais uma espadinha pra gente ter aqui. Se não for muito incômodo, pirata bonito. Pera lá. 1 minuto e 20. Derrotamos. Beleza. Eu vou fazer assim, ó. Pra gente conseguir um pouco mais rápido. Beleza. Aí vem aqui. 1 minutinho que a gente tem, hein? Aqui. Fala com essa aqui. Pirata bonito. Corre. Vamos ver se pelo menos nesse tempo a gente consegue. 50 segundos pra derrotar ele. 52, 51, 50, 49, 41. Acho que vai dar, hein? Acho que vai dar, hein? Ih, eu não comprei. Ah, eu não comprei, eu não comprei. Rápido, rápido, rápido. Vai, 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 vai. Aí apareceu. Clica nele, clica nele. E vamos. O máximo. Vai, 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 vai. 32, 31, 30, 28. Bora, pirata bonito. Pega a fase 2, isso. Toma esse daqui. Não vai pra porta, não. Você não vai sair daqui, não. E vou hackear aqui. Bate enquanto ele tá no alto pra ganhar mais coisa. Ativei a minha raça. Vai batendo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não acaba, não. Aí, conseguimos ainda. Antes da dobro de XP acabar. Caramba, foi bem no time. Beleza, tá. 1.964. Eu disse que talvez a gente chegava a 1.970. Foi quase. Foi bem perto. Faltou 6 levels, hein? Faltou 6 levelzinhos pra gente conseguir esse feito. Mas a gente upou bastante. Upamos muito. Ó, mais 700 aqui na espadinha que a gente tem agora. 1.964. Upamos muito. Gostei, gostei. E aí, galera? Valeu a pena? Eu acho que valeu a pena. Assim, tirando a parte dos Robux, né? Porque, vocês viram, normalmente sempre tem os bosses spawnados. Mas, dessa vez, eu não sei o que aconteceu. Todo mundo queria derrotar eles. Mas, upamos bastante aí. E depois, eu vou ter que upar um pouquinho mais. Porque nós teremos que chegar aí, pelo menos, num level mais alto, galera. Precisamos aí, pelo menos, de mais 200 levels. Eu vou fazer uma outra coisa. É. É. E a palavra de hoje é farm. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar ela lá no sala fanart do Discord. Ou me marcar no Instagram, underline, UFBR underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é UFBRizada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.